Ela tá chorando de escorrer lágrimas. Ah, sofrida! É a nova atriz. Colocar mais cinco pra gente comer uma meia-noite. Desossou, assou direitinho por dentro. De ir na missa pela manhã e no culto à noite. Já se prepara pra aquele pum, astronômico. Bom dia, gurias! Bom dia, bom dia! Bom dia, hoje é véspera de Natal. A mamãe tá babada no pijama. Mas tem uma menininha com roupa vermelha linda aqui. Gente, vou gravar vlog pra vocês do nosso Natal. Já adianto que a gente vai ficar só nós três aqui em casa. Passar com a nossa família, né, filha? A nossa família, nós três. E a gente não vai fazer nada elaborado, nada especial. Realmente, a gente vai curtir em família, mas de uma forma bem simples e íntima mesmo. Mas eu quero gravar pra vocês pra ter aí registrado o nosso primeiro Natal com a Neneca. Esse daqui é o lookinho de milhões dela. Olha que linda, filha! Toda descabelada ainda, né? Mas, ó, esse daqui é um lookinho muito lindo de Natal, de estrelinha, de pinguim. E hoje tá chovendo, tá frio, então deu certo de usar o macacão de fleece, porque tá bem friozinho. A gente tinha essa blusinha aqui, ó. Você vai, amor, a mãe já pega você. A gente tinha essa blusinha aqui, ó, mas não serviu, não passou nem na cabeça. Ficou pequena aqui, então não colocamos essa. Foi essa mesmo, né, minha princesa? Esse aqui, esse macacão lindo vermelho de Natal. Pituca, pituquinha! É? Vamos descer lá na sala. Pituquinha tá aqui. Só ensaiando um mamar, né, filha? Só ensaiando. Um pouco mama, um pouco não mama. Já troquei de roupa, canelinha tá ali, a gente tá esperando o papai voltar do mercado. Consegui pelo menos trocar de roupa e dar uma cara de saúde, né? Porque eu tava com aquela cara de derrota, de quem tinha acabado de acordar, né, filha? É, ia acabar de acordar. Agora tô esperando o Bruno voltar do mercado e a gente tá aqui de boa. Não temos programação nenhuma pra hoje, ficar de boaça. Só cozinhar as coisas pra nossa ceia, que a gente vai fazer, né, uma ceia gostosa, especial pra nós. Afinal, nossa família também merece, né? Não é porque a gente não vai passar com os outros, que a gente vai deixar passar em branco. E a gente tá aqui. Cecilinha tá ensaiando dormir, já tinha que ter dormido, mas tá aqui. Aquela vai, não vai. E eu tô de boa. Só quis dar uma carinha de saúde mesmo, trocar de roupa, tirar o pijama, né? A pituca tá aqui. O papaizinho tá tentando cortar a unha dela, mas acho que não tá gostando muito da ideia. A pérola tá aqui de plantão. Não gostei de cortar a unha. Trocou de roupa porque fez um cocô explosão. É, amor. Nossa, que brabeja. Ela tá chorando de escorrer lágrima. Aham, sofrida. É a nova triste, hein? Tristeza de vida, meu Deus. Já acabou. Aí eu comecei a antecipar as coisas pra gente comer depois, né? Porque a gente tem que fazer por prestação, ó. São duas e meia. Eu já cozinhei a batata pra gente fazer maionese. Cozinhei um franguinho pra fazer salpicão. E é o que a gente vai ter de ceia junto com o Chester e uma farofinha. É isso que a gente vai fazer. Só pra nós três. Gente do céu. E eu que me tranquei aqui na cozinha. A gente tem esse negócio que fecha pros cachorros não virem pra cozinha, né? E eu tranquei aqui pra Pérola não vir porque eu tava mexendo com o frango. A cabeça dela ali, gente. Socorro. Ainda bem que ela não sabe que ela passa por baixo se ela quiser, né? É só ela se arrastar. Mas ela não sabe. Então é melhor que continue não sabendo. Eu tô fazendo as coisas aqui da nossa ceia, né? E acabou a energia. Estourou o gerador da rua. Do nada, assim. Fez um estouro. Eu tava até assistindo série. Desligou a TV, desligou tudo. O que é, amor? É, passar o Natal, modo raiz, a luz de velas. Não, pelo amor de Deus. Tem que assar um frango. Fazendo carvão, Chester. E o Bruno me ajudou a desfiar o frango, que aqui é por etapa, né? Um pouco eu fico com a Cecília, um pouco ele fica. Aí pra fazer o salpicão eu também já ralei a cenoura. A batata já tá pronta pra maionese. E assim a gente vai tentando dar um jeito. Eu vou colocar o frango assar umas 5 horas. Que eu acho que vai umas 3 horas de forno. Que eu vou fazer forno baixo. E o meu forno ele é lerdo. Então assim, colocar mais 5 pra gente comer uma meia-noite. Brincadeira, eu acho que vai umas 3 horas de forno. Então eu vou colocar mais 5 pra gente comer umas 7 e meia, 8 horas. 8 e meia. A hora que ficar pronto a gente come. Gente, vou lá tentar fazer meu frango, que tá aqui. Nunca fiz, não sei fazer, mas vai dar tudo certo. Já fiz um tempero, já fiz o recheio, já fiz até um truque com uma cebola pra colocar dentro, pra ele assar de fora pra dentro. Aqui tá as coisas do salpicão. Devagarinho as coisas vão saindo. Gente, já são 6 e meia da tarde, a luz voltou, graças a Deus. Coloquei o frango lá pra assar, tá tudo certo, né? O chester. Aí já fiz o salpicão e a maionese. A farofa já tá pronta, que é a farofa comprada mesmo. Agora eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo. Dar banho na Cecília, fazer a Cecília dormir e tal. Porque esse horário de 6 e meia, 7 horas, é sempre a rotina noturna dela. Então eu vou fazer ela dormir, deixar ela dormindo. Depois eu finalizo as coisas, o frango lá continua no forno, que vai longe. Aí ó, deu certo, eu acho. A cara tá bonita, pelo menos. Tá bem douradinho. Acho que ficou bem assado por dentro também. Tem esse botão que ajuda, né? Quando tá assado ele salta pra fora. E agora eu vou tirar o frango daqui, dessa forma. Colocar em outra, pra gente servir. Ficou pronta a nossa ceia, gente. Gente, olha só, eu fiz salpicão, maionese, farofa e o Chester. Acho que deu certo, eu fiz ele recheado com bacon e calabresa. Coloquei palito, amarrei as pernas. Acho que deu tudo certo. Gente, tá desmanchando, ó. Peguei uma coxa aqui, ó. Chega a desossar. Arrasei, hein, meu primeiro... Eu nunca sei o nome dessas coisas, se é Chester, se é pernil. Sei lá, pra mim é frango. É Chester, amor? Então é Chester. Deu certo. O Bruno pegou a outra coxa. E aqui tem o recheio, ó. Depois a gente vai abrir e pegar o recheio. Desossou, assou direitinho por dentro. Top. Ó aqui a nossa ceia de Natal. Como é que é? Ó aqui a nossa ceia de Natal. Como é que é? De pijama, na cama. É? Essa é a nossa ceia de Natal, né, filha? Hein? Me conta. Essa é a nossa ceia de Natal. Cadê o vestido bonito? É. Chegando esse ano a gente tá de peguiça, na cama. A mamãe já jantou, eu já dormi. Anjinho. Anjinho da sua mãe. Nosso primeiro Natal, né, filha? O papai já vai subir também pra ficar com a gente. É? É, amor. Lindona. Gostosa. Gostosa da sua mãe. Melhor presente da vida é você. Meu presentinho de Deus. Bom dia, galerinha. Tudo bem? Hoje é dia 25, dia de Natal. A gente já tá se arrumando, porque hoje de manhã a gente vai na missa. Não sei se vocês sabem, mas o meu esposo, ele é católico, né? Então, hoje a gente combinou de ir na missa pela manhã e no culto à noite, na igreja que eu congrego. Então, já estamos nos arrumando aqui e vamos pra missa, é às 11 horas hoje. Aí, tô me arrumando, me trocando, vamos tomar um café e partiu. Então, hoje temos duas igrejas pra ir. Estamos prontos. Coloquei uma blusa rosa de amamentar, né, que pra sair tem que ser roupa de botão ou roupa própria pra amamentação. E a princesa tá aqui dormindo de lacinho, capotou no colo do papai e daí eu peguei ela. E vamos pra igreja, né, filha? Vamos pra igreja, sim, de lacinho, né? Meu amor, tá aqui, colocando sapato num banco novo, né, amor? É, Juju. Bom dia, bom dia. Quem é que dormiu a missa todinha? Todinha, todinha no colo do papai. Foi pra missa dormindo, dormiu a missa toda, agora tá mamando, né, filha? Já é hora de almoçar. Vamos almoçar, então? Vamos? Diga, eu já tô almoçando, mamandinha. Eu já tô almoçando. Nosso almocinho, resté d'antê. O Bruno abriu o frango que eu recheei, ó, com calabresa e bacon. Aí ficou... Meio frango pra cada lado. Maionese, salpicão, refrizinho. E esse vai ser o nosso almoço de domingo, igual a ceia. Será? Meu Deus do céu. Hein? Você vai pedir um pouco assim com esses alunos. Ah, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Vamos lá. Tá se preparando pra aquele pum astronômico. Essa banguela, eu não aguento, pai. É. É. E você quer o quê aqui? Um fango? Um fanguinho, filha? Essa mensagem, meu amor. É gostoso, essa mensagem. O outro. Eu também quero, mamãe. Eu também quero um franguinho. Gostosa? Ô, gostosa! A banguelinha dela. Quem é goi dessa banguela? Oi! Nosso almocinho assistindo Flávia Kalina. E a princesa ali, ó. Com o papai. Mas ela ainda não descobriu a tela, gente. E não vai descobrir. Vai demorar ainda um tempo. E agora, nossa tarde. Eu tô assistindo Emily em Paris. Minha nequinha tá aqui. Dormindo. Gente, ela ama tanto cobertinha. Que é só eu colocar a cobertinha assim no rosto dela. Que ela apaga na hora. Eu tô aqui assistindo. E o Bruno tá pintando aquela porta verde ali. Depois eu mostro pra vocês. Que agora ele vai ligar o aspirador. Quem é que tá brincando no tapetinho, mas tá com pigriça? Tá com pigrizinha, mãe! Tava dormindo, né? A mamãe trouxe aqui brincar no tapete, mas acha que alguém queria tá dormindo ainda. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud tinha outra. Nenéca tá aqui dormindo, mamando. E a gente vai agora pro culto. Eu congrego na Batista, aqui de Vila Velha. Então a gente vai lá agora. É a primeira vez... Ah, esse cabelo aqui tá me irritando. É a primeira vez que eu vou no culto depois que a Cecília nasceu. Não fui ainda com ela, porque ela não tinha nem uma vacina ainda, né? E aí eu preferia não ir pra lugar fechado e tal, né? Mas no Natal é um dia especial, então a gente vai. Bom dia, minha riqueza! Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, meu amor! Quem dormiu gostoso? Que sono, filha! Você dormiu bem? Dormiu? Hein, baliga de sapinho? Baliguinha de sapinho? Você dormiu bem, princesa? É, dormiu? Diga, a gente voltou da igreja. Eu tava um pouco brava, porque eu não consegui dormir lá no culto. Não consegui dormir no culto, não. Tinha muito barulho, muito barulho, muito barulho. Não consegui dormir. Aí segui em casa muito nervosa de braba. Aí a mamãe me trocou, me deu TT gostoso. Daí eu dormi. que sono, filha! Acho que a mamãe não tá tão descansada quanto você. Perfeita. Preguicinha, gente. São oito e meia da manhã. A gente foi dormir umas onze horas, eu dormi super bem. Mas a periquita. Ó, que abrição de boca. Ó a periquitinha linda da mamãe acordou a cada duas horas pra mamar. Mas tudo bem, ela mamava e logo dormia. Né, filha? Mamava e logo dormia. Nem posso reclamar, né? Não tem dorzinha. Não tem dorzinha. É? Perfeita da sua mãe. Perfeita da sua mãe. É, perfeita da sua mamãe. Ai, ela é um sonho, gente. E eu vou encerrar o vlog por aqui porque eu só queria realmente gravar o nosso Natal, né? Como é que foi por aqui. Foi muito, muito abençoado. Graças a Deus. Ontem eu fiquei muito feliz que a gente foi na igreja. E sério, acho que foi um dos dias mais felizes do ano pra mim. Porque minha família toda tava na igreja. A gente levou Cecília também. Foi a primeira vez dela na igreja. E pra mim foi muito, muito especial. Meu Deus! Nossa senhora, que soneira! Que soneira, filha. Vamos dormir mais um pouquinho, vamos? Vamos dormir mais um pouco. Gente, é isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Você disse que isso é algo que...